E aí galera, tudo bem? Meu nome é José Diamante, eu sou o grande mestre internacional de xadrez E hoje eu vou gravar aqui um vídeo de uma partida explicativa Patrocinada pela Inuarca, os médicos, a DCG Seguros e a Insider Bora começar uma partida, valeu demais Temos aqui pretas contra o Caparine Espanhol? Essa tá fácil, não? Geralmente é do rei Temos aqui Uma variante aí da moda Tudo que não seja A principal ali, dá pra já com C5 e E6 e tentar O contra-jo, acho que ele vai tomar de E O bispo já tá em E2 Como é que eu vou buscar esse contra-jogo? Vou deixar o bispo nessa diagonal Muito bem Se bem que esse bispo ainda tem um caminho aqui É até F5, G4 Dama A5, eu ia tirar o rei Tirou aqui a dama pra D2 Cavalo D7 Vou tentar um cavalo E5 Se bem que ele vai tirar aqui Cavalo F3, o cavalo E5 aproveita a cravada Muito bem, tá tudo Vou jogar um cavalo G4 Sabe, eu consigo Confrontar aqui meu adversário com o cavalo E5 Pareceu ser muito forte Vamos trazer o outro cavalo E bispo para F5 Se ele atacar o bispo O bispo pode sair Então aqui jogou cavalo G5 Defende esse peão Um cavalo muito mal posicionado Deixa eu Trazer o cavalo Então Temos aí que jogar Talvez do reset Dobrar na coluna Se capturar Torre toma Tá saindo as peças Não é a variante mais bonita do mundo Mas eu Tô gostando aqui da minha posição Vamos incomodar aqui com Dama B3 Ameacei A captura do peão de C4 Vou tomar de torre Eu dei uma Ajeitada super legal Aqui na posição E agora ele tá O que que eu Venho vendo essas partidas Que na verdade Muitas delas são definidas Aqui Na pancadaria Mesmo Na falta do Pan Na confusão Bom Se ele tomar minha torre Eu tenho uma cravada Aqui E Se ele não tomar a torre Ele vai ter que fazer um lance O ataque é a dama dele Tomar de peão Eu não sei como é que ele vai defender O F5 Que esse bispo tá Ele vai jogar Já um bispo B5 Pode Posso jogar bispo G5 E tentar alinhar esse peãozinho Esse peãozinho era importante Agora meu rei tem casas E eu tô ameaçando Encontrar jogo bem Bem bacana Como é que tá Isso aqui Não foi tão legal Quanto eu achava Eu tô ameaçando Nada Agora eu tô ameaçando Torre H1 E aí Tivemos Mais uma vitória Com 5 blandas Tô apanhando um pouquinho Né Nos últimos vídeos Por que que deu tanto Blandas Ali depois Você começa a jogar rápido Também né Se você sair A posição Ela A posição Ela Tava Tava interessante Né Essas quantidades De partida Que eu vou jogando Aqui Que eu vou ganhando Com pouco tempo É É grande Né Ele gostava Do branco Aqui né E eu achei Que eu tava Com as peças Todas jogando Aqui Eu achei que tava Muito bem Aqui eu ajeitei Né E aí foi legal Esse tema Da dama Por torre Eu tenho Bispo D4 Cravando a dama Aqui que eu queria Jogar F5 E aí eu furei As coisas Aqui Comecei a deixar Escapar um pouco A posição A posição Ficou bem Boa Aqui né É Opa né É Acho que Bispo F1 Ameacei O cheque de torre Bom Deixa eu ver Deixa eu ver É Vamos que ele jogue Aqui Mais simples Que isso tudo É só avançar O peão E esse peão Pode fazer dano Sofrer um pouquinho Aqui O computador Não tá ligado É Bom Cavalo Então aqui Aqui aconteceu Bom O computador Até apagou os lances Vamos lá De jogar F5 E aí Ele Facilitou Minha vida Aqui Com a Possibilidade De dar o Checkmate Pra lá Deixa eu Bom galera Valeu demais E até o próximo Vídeo Tamo junto